Menina bonita bordada de flor Menina bonita bordada de flor Eu vim comer, eu vim comer, eu vim comer Todo encanto dessa moça Todo encanto dessa moça Vai ver, era só dizer a ela, senhor Moça, por favor, cuida bem de mim Música Música Milina bonita bordada de flor Menina bonita bordada de flor Eu vim comer, eu vim comer, eu vim comer Menina bonita bordada de flor Menina bonita bordada de flor Eu vim comer, eu vim comer, eu vim comer Todo encanto dessa moça Todo encanto dessa moça Todo encanto dessa moça Vai ver, era só dizer a ela, senhor Moça, por favor, cuida bem de mim Música Vim comer, eu vim comer Eu vim comer, eu vim comer Marcelo, eu vim comer, eu vim comer Marcelo, Camelo, muito bem Muito bom Ótimo Cadê o CD, por favor Aqui Ótimo Temos dois CDs pra mostrar Olha aqui É o contrário, chama Soul Sempre eu faço isso Não, eu já vi Já vi, já ouvi E já caí nessa Você lê assim Nós, na verdade Soul Você Quando você pensa É o poema do amigo meu Rodrigo Linares É o nome do poeta Tá bom Ele chama de poema Soul Olha que bonito Camelo, são todas músicas sua Sim, sim E tem participações, né? Queria que você falasse Tem Tem a Malu Magalhães Que veio aqui já no programa Isso Tem o Dominguinhos Ah, que bom E a Clarice Werner Que é uma pianista de música clássica Sim, conheço Muito bom Boas escolhas aqui Agora O Earth Mode também, né? Que estão tocando aqui hoje Também participou em quatro músicas do disco É demais, cara Tem que ouvir É Por favor, gostaria que você apresentasse Marcel Guilherme